Perno é desse país Nego plaçem tiho, sada je Da će vidjeti crno sunce Da prešula, vrat me sakriva Pojizno svega bojizu stav Idemo ispraviti cilje Od koga vježim ja Želim li smrt i život Želim li pomrata Želim li pomrata Želim li pomrata O koga vježim nema O koga je posledi O koga je najviži Prisim pute do estrago, pute do estrago, quero viver em vez de malo prévarei. Quero ver sve, tuhaço e odoboga, peço a sua vida e zabele. Idem mais para mim cilhe, para que eu venha. Quero ver com a vida, Quero ver com a volta. hold Twist, Boca nem a foda Pud, abonha em alma Pud, abonha em alma Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí